Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Reward no nosso desafio do Gelo Marinho com o Gabriel e Companhia Limitada. O pessoal está bem de boa agora, no episódio passado eu limpei aqui a área, acho que foi no episódio passado, eu limpei essa área aqui, falando isso eu tenho que pegar essas coisas e tenho que pegar esse componente aqui. Bom, você está fazendo o que? Em repouso? Não vai repousar nada, prioriza isso aqui, não quero saber de ficar largando minhas coisas aí não. Então eu tenho bastante aço já para começar a movimentar essas coisas aqui, eu estou com 563 blocos, seria legal eu fazer mais algumas munições. Vai entrar um aço aí, vamos acelerar o jogo, para eles ir fazendo o que tem que fazer. O Tony, só para falar o nome dele, ele ficou vagando triste, menos mal, vagando triste é uma boa reação, vagando triste. Ele está aqui com a bestinência, epa, de onde eles estão vindo? Ok, espero que não sejam ceifadores. Deixa eu catar essa galera aqui. Está ligado? Ah, já está ligado. Vamos pegar essa galera aqui e trazer para cá, eles estão todos já armados? Armado, armado, todo mundo armado, ninguém de cinto escudo, né, por favor. Falando isso, eu tenho que tirar o cinto escudo, é, quer dizer, eu posso deixar o cinto escudo para andar no mapa, né, eu já falei isso, né, para não tomar uma emboscada aí do nada. Traz essa galera para cá, deixa eu ver o que é que está vindo lá. Espero que não sejam ceifadores. Ok, nenhum ceifador, isso é muito bom. Só lanceiros e piqueiro. Beleza, ótimo. Vamos soltar a pausa aqui. Será um pouco mais. O On vem para cá. A Arlene vem para cá. E o Gabriel vai para o lugar dele. Tony, sai fora. Estão separando os tiros, impressão minha. Eles separaram os tiros, mano. Perdi duas torretas à toa. Tá, solta o preso. Deixa eu liberar a autoconstrução aqui, antes que eu esqueça. Acho que quebrou alguma coisa que não deveria aqui, mas eu tenho aço suficiente para repor tudo isso. Transportar. Ok. Tony já já volta. Como é que está a minha situação aqui? Por que ele não está plantando aqui? 23 graus. Estou dormindo, né? Vamos lá, vamos acelerar. E tem aço aqui agora para mim também, né? No geral, eu saio no lucro, tá? Mesmo perdendo as duas torretas. Qual seria o meu maior problema aqui? O meu maior problema seria a outra invasão agora, do nada. Esse seria o meu maior problema. Mas, vamos lá. Trabalho o Tony. Ele é meu médico, mas eu acho que eu vou colocar ele para forjar também. Ele tem 11 de fabricação. Então, ele pode ajudar o Gabriel na forja. E aí, enquanto um desmonta a mecanoide, o outro faz aço e assim vai. Olha lá. O Tony já vai começar a desmontar os mecanoides. E aí, o Gabriel já pode começar a forjar aqui o aço. Na verdade, ele vai construir primeiro, né? É, o Gabriel constrói primeiro. Tá certo. Tá certinho. É isso mesmo. O Gabriel é um engenheiro, pô. O Tony, como é que está o quarto do Tony? Agora, está decente. Beleza, Tony. Menos mal. Como é que está a sua situação? Ele está ainda em abstinência, tá? Tá em 85%, mas ele vai sair dessa, mano. O Tony vai sair dessa. Ele vai perder esse vício aí. Depois que ele perder esse vício, a gente começa as operações, né? A Suelen. Eu tenho que trocar o coração. Tem que arrancar a perna da Arlene. Eu estou com medo desse câncer piorar. Cápsula de escape, ok. O estômago destruído do Cuom. Preciso comprar um estômago para ele ou fabricar, né? E o Gabriel perdeu a perna esquerda. O Gabriel está com 50% de movimento. Ou seja, ele é um bosta agora, né? Ele era um ágil muito bom e agora ele é um bosta. Perdeu uma perna. Ô, Gabriel. O que vai vir aqui? O que esse cara tem de bom? Masculino. Casaco de pano. Isolamento 36. Nada me interessa nesse cara. Vamos ver como é que está o perfil dele. É outro corredor. Com certo de construir. Hum. Intelectual 8 não é fraco. É muito fraquinho. Deixa eu morrer. Pega essas coisas aqui. Nudez Infeliz. Tá, eu preciso de material, né? Preciso de pano. Cadê minha? Ah, tá aqui. Beleza. Está construindo as torretas de volta. Já estão construídas. Como é que está meu aço? O Gabriel tem que construir primeiro, né? Por isso que ele fica nessa enrolação. A Arlene está pesquisando produção de drogas. Porque eu quero fabricar minha própria medicina boa, né? Olha lá. Eu já estou começando. Eu tenho 12 já. Assim que eu tiver Neutroamina, produção de drogas. Agora eu vou colocar aqui para fabricar a produção de medicamentos. Começar a melhorar essa medicina aí. Construiu aqui a parte de baixo. Eu posso começar a mudar isso aqui de lugar. Não, ainda não. Depois que construir o fio, ó. O fio ainda não está construído. Mas está feito aqui para construir. Tem mais uma torreta aqui. 300. Falta aço. Aqui falta aço também. Componente eu tenho, né? 25 componentes. Beleza. Está show de bola. Deixa eu desligar. Acho que dá para desligar as baterias aqui. Deixa eu ver como é que ficou. É. Não. Tem que ligar de volta. Não está conseguindo manter, não. Não. Conseguiu sim. Pode deixar desligado. Aí, Gabriel. E agora o Tony vai para a fabricação, né? Hum, ele está costurando primeiro. Isso é bom. Isso é bom porque é preciso de roupa, né? Principalmente calça para perder a nudez infeliz. Só tem um agora com nudez infeliz. Ele está fabricando, acho que é outra calça já. Vamos ver se ele vai fabricar. Não é para carregar, não, mano. É para fabricar. Por que você está carregando? Mano, ele carregou um bagulho, sendo que ele tinha coisa para fazer. Você está de sacanagem comigo. Só a Erleny está com nudez infeliz agora. Show de bola. Vai dar bom isso aqui, hein, mano? Estou sentindo que vai dar bom. Só preciso fabricar combustível, né? Tem um gerador parado. Tem mais dois para ser construído aqui. E aí, talvez eu isole essa produção. Talvez eu isole essa produção aqui. Agora é roupas rasgadas. A Suelen. Ninguém mais está com nudez infeliz. Então, a produção de roupa está ok. Vamos só ver o que está rasgado nela. É a touca. Putz, logo a touca, mano. Acho que a touca é prioridade na fabricação, não é isso? Tem duas toucas fabricadas? Por que ela não trocou ainda? Será que eles são piores? Touca de pano aqui, normal. Cápsula de carga. Neutromina. Olha aí. Cagada. Beleza. O Tony está irritado. Está na abstinência. Não tem jeito. Deixa ele socar as coisas aí. Deixa ele ser feliz. A melhor coisa que você faz é não dar atenção para o maluco. Só não quebra nada, né, mano? Pronto. Passou, passou. Erupção solar. Muito bom. 95%. Foi a última crise de abstinência dele. Erupção solar para matar todas as minhas plantas, é claro, né? Ih, trumbos. Nice. Aí sim, aí houve vantagem. Eu preciso ir aqui ainda, né? Preciso liberar essa parte do mapa aqui. Ó, tem mais material para pegar aqui. É, vai morrer as plantas por causa do frio, claro, né? Chega de erupção solar? Morreu tudo minhas plantas, mano. Sacanagem. Muita sacanagem isso. Vou matar os trumbos, né? Acho que por aqui é mais rápido. Gabriel perdeu uma perna. Gabriel, vou te falar, viu, mano? Vamos fazer lento aqui para ver se eu consigo trazer os dois de uma vez. Não, só foi vingança. Deixa eu ver se eu dou um tiro nesse aqui. Não deu. Stun e corre. Eles vão ir por cima, né? Certeza. O Gabriel vai ficar para trás. O Gabriel era o ágil. Agora o Gabriel é um bosta, mano. Meu Deus do céu. Ele consegue dar mais um stun tranquilo. Depois ele dá mais um ainda. Esse trumbo está chegando muito perto, não está, não? Acho que o Gabriel não vai conseguir, não. Ele não consegue dar outro. Eu vou tirar o limite aqui. Porque eu prefiro ficar com ressaca psíquica do que tomar outra paulada. Descedeu o limite de entropia psíquica. Ok. Mas eu não quero... Vai, fuzila! Mais um? Putz, eu estou com medo de exceder de novo e o Gabriel ter uma crise. Mas eu acho que vai ser necessário. Sobrecarregado, ó. Vocês estão de sacanagem, né? Eu mandei vocês saírem daí, mano. Vou ter que dar outra carga nele. Ainda bem que não chegou a pegar nela. Ela tomou um tiro, né? Isso aí foi um tiro que ela tomou. Aí. Oh, meu Deus. Tem que ser só o quão mesmo, viu, mano? O Gabriel já está... O Gabriel está retardado. Não dá mais para usar ele. Tem que trocar essa perna dele aí. Olha lá. Ficou atordoado, né? Por causa do... Não tem problema. É uma reação... Que dá para aceitar, tá? Mas o mais importante é matar esse estrungo, mano. Porque além da carne, o chifre, né? Isso aí tem um valor... Muito bom. E aí? Próximo. Devagar. Movimento dele 99%. O Dukwon está 100%. Então... Acho que eu consigo chegar a tempo. Espero, né? A distância aí é grande, viu? Para percorrer. A parede detonou aqui, ó. Mas ele vai reconstruir automático. Vamos acelerar isso aqui. Ah, dá tranquilo. Vamos estar sossegado. O Gabriel está fazendo a gente passar vergonha. Ó, pô. Sério? E pegou o Gabriel. Puta merda. Não adiantou nada, mano. Ai, meu Deus. Nice. Não acertou. Ufa. O Gabriel se meteu ali do nada. Do nada. Ele simplesmente falou, ah, vou sair. Estou de boa. Olha lá. Ele foi construir. Mano, ele foi trabalhar. Vagando psicótico. Tranquilo. Olha lá. Faço o que eu quero. Olha lá. Transportando aço para cabo elétrico. O Gabriel não está nem aí, mano. Ele... Olha lá. Está sossegado. Vou trabalhar mesmo num surto psicótico. Porque estou de boa. E aí, Gabriel. Viu, mano? Finaliza esse bicho aqui? Não quero saber de quest. Eita. O que é que vem lá? Devagar. Ok. Ah, não é muita coisa, não. O maior problema é o sensor de presença, né? Mas ele está num ponto que eu consigo controlar. Qual é a distância? O Gabriel já voltou ao normal. Eles acordam em quanto tempo? Eles não acordam. Esses aqui não acordam porque não tem contagem regressiva. Tá. Acho que dá para ir nesse episódio ainda ali. Vamos só. Deixar o Gabriel trabalhar aqui. Onde você vai, Gabriel? Tá. Ok. Ali não tem problema. Só acelerar. O que aconteceu, Carlene? Ela tomou um... Um pipoco da torreta, né? Vai se curar já. Essa dor na perna dela, ó. Tá diminuindo muito o movimento dela. Tá deixando ela muito lenta. Eu vou ter que fazer umas operações aí, viu, mano? Mas eu vou deixar para o próximo episódio. Finalizar esse episódio por aqui. E aí no próximo episódio, a gente já começa indo nisso aqui. Eu tenho que fazer uma estratégia aqui para ir nessa área. O ideal era eu começar destruindo a torreta infernal, né? Não sei. Bom, vamos ver no próximo episódio. A gente vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho